Meus amores, hoje a gente vai conversar com o João Augusto, que é lá do site londrinatur.com.br que mostra dicas de lugares incríveis do nosso estado e da nossa região também pra vocês entrarem, pesquisarem e programarem o passeio de vocês. Toda quinta-feira a gente fala de algum destino, de algum roteiro. Hoje a gente vai dar várias dicas. Esse site é uma dica preciosa pra você entrar, porque não paga nada pra entrar. Você vai colocar lá londrinatur.com.br e vai ter várias e várias informações, dicas, além de sorteios também, que eu fiquei sabendo que vira e mexe tem nesse site também. Tudo bem, João? Bom dia! Bom dia! Como é que você está? Seja bem-vindo, viu, meu amigo? É uma honra, uma alegria, Fernanda, estar com você aqui. A gente que agradece! E eu agradeço aí toda a produção da Tarobá pela oportunidade de compartilhar alguns momentos com vocês e também com os nossos telespectadores. Como é que nasceu o Londrina Tour, João? Olha, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de prestação de serviço para a CODEL, Companhia de Desenvolvimento de Londrina, em 2002, na gestão do João Rezende, que ele foi o presidente da CODEL. E ele me chamou para poder fazer um levantamento, um mapeamento, né, sobre o potencial turístico da cidade de Londrina e da região. E tem muito potencial a nossa região, né? Nossa, a nossa região é riquíssima. Aliás, as pessoas não conhecem a cidade de Londrina. Elas carecem de inflamações. Londrina é um potencial muito grande na área de turismo, né? de lazer e entretenimento, né? E... Então, o início do Londrina Tour foi isso. A gente... Eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho para a CODEL. E depois, como eu tenho uma agência de comunicação, eu tenho uma agência chamada Live de Comunicação, aí surgiu a ideia de nós fazermos um... um site, um portal, que reunisse todas essas informações de lazer, entretenimento, cultura, by night, turismo rural, turismo urbano, de Londrina, da região e também do norte do Paraná. Tem tudo quanto é dica lá. Tem dica de restaurante, de comidas gostosas, de lugares. E tem sorteios também, né, João? Olha, por exemplo, se você entrar no Google hoje, de uma forma orgânica, né, sem pagar, sem anúncio, se você coloca lá, pousadas rurais Londrina, pousadas rurais norte do Paraná, restaurantes rurais Londrina, restaurantes rurais norte do Paraná. Então, tem várias palavras-chave que, se você pesquisar pelo Google, você vai cair no Londrina Tour. Por exemplo, uma coisa que eu queria até focar, como eu sou um profissional liberal, você também é uma pessoa, é uma comunicadora, é importante para as pessoas saberem que o turismo, toda a atividade no mundo, de alguma forma, é turismo. E ele representa 12% na geração de emprego e renda no mundo, no turismo. Então, qualquer atividade, por exemplo, isso é bem simples. Você vai lá no Zerão fazer uma caminhada, você vai tomar uma água de coco, fazer um exercício, respirar um ar puro. Isso é turismo de lazer. Você vai comer uma pizza com a família, turismo gastronômico. Você vai assistir uma peça de teatro, turismo de entretenimento, turismo cultural. Então, toda forma de turismo, de alguma forma, toda atividade é turismo no mundo. Você me trouxe um folderzinho aqui. O que é isso aqui, João? Sua saída para todas as horas. Gastronomia, by night baladas, cultura, lazer, turismo e hospedagem, serviços de 24 horas, tudo de bom. Isso é tudo que a gente vai encontrar no Londrina Tour, né? Então, por exemplo, se você quer encontrar uma agenda organizada de cinema, você entra lá, você vai ter todos os cinemas com todas as programações. Olha que maravilha, porque esses dias eu queria ver quais eram os filmes que estavam em cartaz, mas eu tive uma dificuldade. Eu acabei ligando em um dos shoppings aqui, liguei e falei, viu, o que está em cartaz aí para saber? E olha, eu não sabia que a gente tinha todas essas informações aí no Londrina Tour. Vamos colocar na tela, já está na tela aqui, o site. O site, inclusive, tem matérias maravilhosas no site, os pontos turísticos naturais de Londrina, por exemplo. Você sabia que Londrina tem vários pontos turísticos naturais? Eu me encantei com essa matéria aí, viu, João? Muito legal. Tem Lago Cabrinha, tem um monte de coisa. Vamos mostrar aí, qual que é esse primeiro aí, Su? É o bosque. É o bosque de Londrina? É o bosque central. É isso mesmo. Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você que mora aqui em Londrina, quanto tempo faz que você não vai no bosque? Ele foi reformado já faz aqui um tempo, um ano e pouco, então ele está, assim, muito bem, tem uma praça de esporte, dá para você poder caminhar, está mais organizado, está limpo, tem segurança. Olha só, é porque o bosque teve uma época que ele foi até meio mal faladinho, assim, né? Porque tinha muita sujeira, tinha pessoas, usuários de drogas que ficavam ali e agora não tem mais nada disso, né? Olha, pelo menos o seguinte, momentaneamente, pelo que consta, está mais tranquilo agora, felizmente, né? Vale a pena o passeio. Vale a pena o passeio. Não só ele, tem vários outros aí. Olha só, gente, Jardim Botânico. Você conhece o Jardim Botânico de Londrina? Você sabia que Londrina tem um Jardim Botânico? Ou você está indo lá para Curitiba, de repente, para ver o Jardim Botânico? Tem uma trilha fechada maravilhosa nesse Jardim Botânico aí, viu? Ó, depois, se você quiser mais informações, acessa londrinatur.com.br, tá? O que mais que a gente tem aí, ó? Ó o Lago Cabrinha. Onde é que fica o Lago Cabrinha, João? Ele fica lá nos cinco conjuntos, né? Por exemplo... Ah, eu já passei lá. Eu já passei por lá. Por exemplo, você vai para os cinco conjuntos, né? Então, você pega 10 de dezembro, né? Você passa lá o Catuãe Norte, prefeito? Aí, depois que você passa ou desce aquela avenida que eu esqueci o nome dela, você está entendendo? O Cabrinha fica naquelas mediações ali. E é super lindo também, super organizado. Dá para caminhar, não dá? Dá. Para caminhar lá, enfim. Ah, e outra coisa, assim, nós temos aí o parque Arthur Thomas, ele foi revitalizado, está mais bonito, está mais organizado. Nossa, parque Arthur Thomas, eu fui faz muitos anos. Eu lembro que quando eu fui, eu fiquei encantada com as capivaras lá. Tem capivara ainda? Continuou, com certeza, né? Ah lá. Então, sabe, infelizmente, olha, Fernanda, é uma judiação que eu vou falar, mas as pessoas não conhecem Londrina. Pois é. Londrina tem um potencial, por exemplo, a gastronomia de Londrina hoje, ela deu um salto de qualidade nos últimos 10 anos. Hoje, existem inúmeros chefes quando você fala de gastronomia em Londrina. Então, você tem gastronomia, você tem a área de lazer, você tem entretenimento, você tem cultura, você tem by night. Os bares de música ao vivo, por exemplo, há uns 10 anos atrás, você não conseguia encontrar, tipo assim, 5 bares de música ao vivo. Hoje, por exemplo, você tem mais de 30, 40 bares de música ao vivo. Então, a noite londrinense hoje é uma realidade, o by night, né? Inclusive, a gente tem uma agenda de by night para poder mostrar para as pessoas quais são os bares que está tendo na região. Olha que legal, que legal. Ó, gente, pousadas da região também você vai encontrar lá no Londrina Tour, né? Sim, todas as pousadas aqui da nossa região. As principais, deve ter mais ou menos umas 40, 45 pousadas, né? E a gente, cada dia que passa, a gente está descobrindo novos, estamos fazendo esse trabalho, né? Para poder divulgar e promover esse potencial turístico da região, né? Principalmente as pousadas, né? Sem contar as cachoeiras que tem na cidade de Sapopema, você tem Ribeirão Claro, São Gerardo da Serra, você tem Araputi, Sangés, Jaguaraíva, você tem aqui 1º de Maio também, ou seja, a gente tem um potencial muito grande na região, né? É, e você que está pensando em viajar para fora, você já conhece a nossa região? É gostoso viajar, né? Mas é gostoso conhecer também os cantinhos aqui da nossa região. Não é verdade, João? É o que você falou, muitos londrinenses não conhecem Londrina, mas conhecem, sei lá, de repente, Maringá, Curitiba e não conhecem Londrina, né? É, então, eu acho que essa que é a vantagem competitiva do Londrina Tour, é ele reunir esse conteúdo, né? Esse vasto conteúdo de turismo, de lazer, entretenimento num só local. Então, num só clique, você pode buscar. E outra coisa importante, não só o portal, mas tem as redes sociais do Londrina Tour também. Ah, tem Insta, vocês estão no Insta. Tem o Insta, tem o Facebook, né? E uma coisa que eu gostaria de reforçar é o seguinte, nós estamos construindo uma parceria com o pessoal da SUTR, Propaganda e Publicidade. Então, toda... Ô, Romilton, um beijo pra você, Romilton. E o Júlio também, o Júlio lá, mandando um abraço pra eles. Então, toda a geração de conteúdo, fotos, vídeos, a gente vai poder fazer um levantamento, um mapeamento na região e vamos colocar pras pessoas, para os internautas, conhecer esse potencial na região. Que legal, que legal. Olha, meninos, parabéns aí, viu, pela iniciativa de vocês, o pessoal da SJR. Romildo, inclusive, a gente quer a sua filha aqui no programa, cantando, tá? Que a filha do Romildo, você já viu ela cantar? Sim, ela tem uma voz maravilhosa, né? Maravilhosa. Vai fazer sucesso, com certeza. Com certeza. João, adorei, viu? Obrigada pelas dicas, parabéns pelo site. E vocês acessem aí, londrinatur, tudo junto, .com.br. Quer saber mais informações de Londrina e da nossa região? Acessa, gente, é o lugar certo pra você ir, tá? www.londrinatur.com.br. Obrigada, João. Olha, Fernanda, de coração, eu agradeço a sua oportunidade e estou à disposição. O dia que você me convidar, estarei a postos. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo, viu? Boa tarde pra você, bom dia pra você. Obrigado. Eu que agradeço.